O que não falta nesse Brasilzão é gente que quer aquele emprego estável, garantido, que só o serviço público tem. Não é à toa que o Brasil tem 12 milhões de concurseiros, ou seja, aquelas pessoas que se dedicam em tempo integral para estudar e passar em algum concurso. E quais são os mais disputados? Geralmente são os de nível federal. E tem uma galera que já está até esfregando as mãos porque o governo federal publicou finalmente o edital do Concurso Nacional Unificado, que está até sendo chamado de Enem dos Concursos. O que é isso? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. Afinal de contas, quem sou eu? O Ricardo Melo, o Explicador-Geral da República. E aqui é assim, eu explico, você senta o dedo no like para ajudar o conteúdo a viralizar e a gente vai embora. Seguinte, o tal do Enem dos Concursos é um concursão nacional, tipo Enem mesmo, com provas em muitas cidades para preencher vagas em praticamente metade do governo. Tem 6.640 vagas e tem de tudo. Tem vaga para médico, para engenheiro, para quem é de exatas, para educação, para área social, agricultura, funai. São dezenas de cargos em 21 setores diferentes do governo federal. Tem salários que vão de 4 mil, que são os de nível médio, para quem completou o colegial, a 23 mil reais por mês, para quem tem curso superior. E qual que é a grande diferença desse concurso para os outros que eram realizados no passado? Então, o governo antes fazia concurso para cada área. Um concurso para auditor fiscal, um concurso para médico, um concurso para auxiliar administrativo. Tudo separado. E para cada concurso, você pagava uma taxa de inscrição e disputava só aquela vaga. Geralmente, o candidato tinha que viajar para uma capital para fazer a prova e se não passasse para aquela vaga escolhida, babal. Só no próximo para ele tentar de novo. Agora não. No concurso nacional unificado, a prova vai ser realizada em 220 cidades diferentes. Então, sempre vai ter uma cidade perto de você, se não for a sua mesmo. Você vai pagar uma única taxa para concorrer a um monte de vagas da mesma área de atuação. E mesmo que você não passar de cara, nem tudo está perdido. Porque o mesmo concurso também vai fazer um cadastro de reserva. Te explico. Como eu disse, são 6.440 vagas. Só que esse concurso vai aprovar 13 mil pessoas. O dobro. E por quê? Porque quem se classificar entre os 13 mil, mesmo que não entre de cara agora, nas primeiras 6 mil vagas, ainda vai poder ser chamado em até dois anos para vagas temporárias que surgirem no governo. A primeira coisa que você precisa fazer para saber se tem alguma coisa do seu interesse é ler o edital. Lá tem a descrição de todas as vagas. Sugestão para facilitar a sua vida. Vai no Google e digita concurso nacional unificado. Clica no primeiro resultado que aparecer e você vai direto para a página do governo federal onde tem todas as informações, tem o edital completo, com os prazos, com tudo que você vai precisar estudar. Tudo, tudo, tudo. Como são muitas áreas diferentes, o concurso foi dividido em oito blocos. Cada um com vários cargos dentro do mesmo setor. Por exemplo, tem um montão de vagas no Ministério da Agricultura. Todas agrupadas dentro de um mesmo bloco. Saúde, a mesma coisa. Educação e assim por diante. Você escolhe um bloco e ali dentro você está concorrendo a todas as vagas. E é você que faz uma lista de quais são as suas prioridades. E dentro dessas prioridades você está concorrendo a todas. As inscrições vão começar agora dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para os cargos de nível superior e R$ 60,00 para os de nível médio. Detalhe importante. Tem uma galera que vai ter direito a fazer a inscrição de graça. Quem? Quem está inscrito no Cade Único, ou seja, quem é beneficiário dos programas sociais do governo, quem for doador de medula óssea, além de quem tem ou teve Prouni e Fies. Esses não vão pagar nada. E aí é o seguinte, como lá no edital tem também a indicação das matérias que você vai precisar estudar, fica muito mais fácil, porque você vai ter um prazo de 4 meses. A prova vai ser no dia 5 de maio. No dia 30 de julho o governo vai divulgar a lista dos aprovados. E em agosto eles já começam a ser chamados para assumir os cargos. E vai ter cota? Claro que vai. 20% de todas as vagas são reservadas para pessoas negras. 5% para pessoas com deficiência. E num caso específico, que é o caso das vagas da FUNAI, ainda tem uma reserva de 30% para pessoas indígenas. Outra coisa, para fazer a sua inscrição no concurso, a pessoa vai precisar da conta GovBR, que é a mesma conta que a gente usa para acessar todos os serviços do governo federal. Carteira de vacinação, cartão do SUS, carteira de habilitação, tudo. Então a inscrição é feita online. Mais uma coisa, não vai ter esse negócio de primeira fase, segunda fase. A prova vai ser feita em um dia só. Aliás, são duas provas. A primeira parte vai ser de manhã. Aí tem uma pausa para o almoço. E a outra parte vai ser à tarde. Vão ser oito blocos de vagas, como eu falei. Então também vão ser oito provas diferentes. Cada uma vale para todas as vagas dentro daquele bloco. A ideia do governo é realizar esse tipo de concurso unificado, no máximo a cada dois anos, para preencher as vagas sempre que for necessário. E a intenção é que no futuro, aos poucos, os estados e municípios também usem esse concurso para selecionar servidores. Por exemplo, a Prefeitura X quer contratar médicos. Em vez de ela organizar um concurso, cobrar taxa de inscrição, fazer a pessoa viajar até lá para fazer a prova, essa Prefeitura vai simplesmente pegar a lista de classificados do concurso nacional unificado e convocar quem já estiver na lista de aprovados. Muito mais fácil e muito mais barato para todo mundo. Se você tem interesse em entrar para o governo federal, o mais importante agora, repito, é você ler o edital, encontrar as vagas que te interessam e fazer a sua inscrição. E lógico, estudar, né? Lá no edital tem tudo mastigadinho para você. Não perde tempo não. Vai lá agora e dá uma olhada nos cargos. Vai que tem um para você. Lá no edital tem tudo mastigadinho para você.